Beleza, galera? Bora relaxar? A questão de hoje é da Escola Especialista da Aeronáutica 2019. Seja f a função definida em reais, dada por f de x igual a menos 2x dividido por 3 menos 2, a função impositiva para... Pessoal, essa questão quer saber quais são os valores de x que tornam essa função aqui positiva, ou seja, maior do que zero. O número positivo são os números maiores do que zero. Então, vamos fazer isso aqui. Vou pegar a função que é menos 2x dividido por 3 menos 2, maior do que zero. Quer saber quais são os valores de x que tornam essa função maior do que zero, ou seja, positiva. Então, vamos lá. Vamos tirar o MMC aqui. Aqui, subentende que tem um 1 aqui. Então, vamos tirar o MMC entre 3 e 1. O MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar o 3. 3 dividido por 3. É igual a 1. Vamos fazer aqui agora. 3 dividido por 1 é igual a 3. Tiramos o MMC entre 3 e 1. Agora aqui, 1 vezes menos 2x. Menos 2x, né? Agora aqui, o sinal de menos. 3 vezes 2 é igual a 6. Maior do que zero. Vamos lá aqui. Menos 2x, né? Aqui é menos 6. O 6 vai passar para o outro lado, o sinal de maior. Era menos 6, vai ficar mais 6, né? O sinal era menos 6, passou para o lado do sinal de positivo, ficou mais 6. Agora vamos fazer aqui. Menos 6. Menos x, desculpa. 6. O 2 não está multiplicando? Passa para cá, dividindo. O 2 estava multiplicando aqui, passa para lá, dividindo. Passar para esse lado aqui, vai ficar melhor. Vou puxar um pouquinho para cá. Agora aqui. Menos x, maior. 6 dividido por 2 é igual a 3, né? Só que menos x, repetimos aqui. Sinal de maior. 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora aqui, pessoal, é o pulo do gato aqui. Deixa eu só botar um pouquinho para cá aqui. O x aqui nunca pode ficar com sinal negativo em uma inequação, em uma inequação. Então, nós temos que tirar esse sinal de negativo aqui. Para isso, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar por menos 1. Por menos 1 aqui. Vou multiplicar menos x vezes menos 1 e 3 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos x vai ficar x, né? Menos 1 vezes menos x vai ficar x. Agora, é um pulo do gato aqui nessa questão. na inequação. Toda vez que nós fizemos isso, para tirar o sinal de negativo do x, nós vamos inverter o sinal. Aqui no sinal de maior, vai ficar o sinal de menor. Aqui, o x, recapitulando aqui. O x, em uma inequação, nunca pode ficar com sinal negativo. Para isso, nós vamos multiplicar ele por menos 1. Menos 1 vezes menos x dá x. E vamos inverter o sinal. Como o sinal aqui está maior, vai ficar menor. Se tivesse menor, ia ficar maior. Mas nesse caso aqui, multiplicando menos 1 vezes menos x, invertemos o sinal. Era maior, ficou menor. E vamos ficar aqui. Menos 1 vezes 3, menos 3. Recapitulando aqui. Para tirar uma inequação, o x nunca pode ficar com sinal negativo. Para isso, nós vamos multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes menos x, fica x. Já tirou o sinal de negativo. Era maior, o sinal ficou menor. E agora, multiplicando menos 1 vezes 3, menos 3. Então, pessoal, a função é positiva para x menor do que menos 3. A resposta correta é a letra B, pessoal. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários. Caso tenha gostado, deixe aquele like maneiro para o seu amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula! E até a próxima aula!